Olá amigos inscritos aí do canal ScooterTV, bem-vindos a mais um vídeo aí da série Como Funciona um Sistema de Transmissão CVT, nessa série de vídeos que eu venho explicando para vocês desde o princípio, o conceito básico de funcionamento do sistema e agora eu venho abordando peça por peça, explicando com uma riqueza maior de detalhes aí o funcionamento de cada uma dessas peças que compõem o Sistema CVT. Nessa série de vídeos eu estou fazendo aí as legendas em português e inglês, as legendas são para facilitar para o público com deficiência auditiva para gerar conteúdo para esse público específico também e as legendas em inglês servem para o pessoal lá fora também conseguir visualizar um pouquinho do nosso conteúdo aqui no Brasil, então a gente não tem só que importar informação a gente também consegue exportar conteúdo para fora do Brasil e essa aqui é a intenção do vídeo passar conteúdo de boa qualidade para vocês e para o resto do mundo Bom, no vídeo de hoje aqui eu tenho esse exemplo de embreagem centrífuga e eu vou explicar um pouco do funcionamento como o próprio nome diz, é uma embreagem centrífuga, eu já expliquei um pouco sobre a força centrífuga no primeiro vídeo mas eu vou fazer uma releitura aqui Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma embreagem centrífuga da Malossi, da linha Maxi Fly e aqui eu tenho a mesma embreagem, porém ela desmontada, tá? Então vocês podem notar que ela não tem as molas, está sem as molas da embreagem ela está sem essa base aqui, que é a base do fundo dela e ela também está sem essa tampa aqui, tá? Eu peguei esse modelo aqui já para mostrar para vocês com mais facilidade como que funciona o sistema de abertura Como já explicado aí no primeiro vídeo, nós temos aqui embaixo um conjunto de semipolias que é anexado à correia, uma mola de torque que seria uma mola dessa aqui e por cima desse conjunto, a embreagem centrífuga e aí por cima da embreagem sim, a campana que eu já expliquei no primeiro vídeo e vou abordar um tema específico sobre esse produto futuramente Então aqui nós temos a embreagem enganchada na mola e ela gira no mesmo sentido de rotação do virabrequim então no sentido anti-horário a força centrífuga que é gerada aqui no meio desse eixo ela força essas sapatas a abrirem dessa forma aqui ela está aqui e as sapatas elas abrem elas abrem assim a abertura é mínima, tá? que já é o suficiente para encostar na campana e fazer assim a escuta andar o que segura essas sapatas fechadas na marcha lenta são essas molinhas de embreagem aqui que já tem uma pré-carga de fábrica que faz com que a sapata permanece fechada até determinada rotação isso varia entre 1.600 e 2.000 giros e depende muito do modelo da sua scooter mas na média é 1.800 giros isso pode variar também porque é um conjunto mecânico então depende de vários fatores aí a sapata é o conjunto inteiro, o lona é só o material vocês podem notar aqui que ela é mais baixa de um lado e mais alta do outro isso é proposital, tá? para facilitar o acoplamento ali na campana da embreagem e aqui nós temos aqui então essa base essa base aqui é a peça que está faltando nesse modelo nós temos a base 3 pinos que compõem ela, né? temos aqui 3 terimos, 3 pinos desse, ó que atravessam esse furinho aqui formando assim a articulação da embreagem tá? então nós teríamos aqui uma embreagem isso vale para a embreagem original também a base dela, 3 pinos no caso de embreagem de 5 sapatas, 5 pinos e no caso de embreagem de 2 sapatas como essa aqui que é da Jog teremos somente os 2 pinos aqui, tá? o conceito é o mesmo para todos os modelos independente de quantas sapatas tenham você tem um número igual de molas então essa mola aqui azul é a mola que vem de fábrica, né? seria uma mola standard da Malossi para esse modelo algumas embreagens vêm com mola branca então depende muito do modelo da embreagem esse modelo específico é uma embreagem de 125 milímetros ela é usada na maioria das scooters aí entre 110 cilindradas como a LID até 200 cilindradas então é um modelo mais versátil que serve em várias scooters mas para cada scooter existe um tamanho diferente bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa embreagem aqui essa aqui é uma embreagem Maxi Fly da Malossi a Malossi também tem uma linha chamada Maxi Delta que é uma linha também de competição porém ela tem alguns ajustes a mais essa aqui a gente consegue regular a abertura das sapatas com as molinhas, tá? temos três modelos de molas e esse tema vai ser abordado individualmente em um vídeo específico para as molas e agora eu vou falar um pouquinho das vantagens de você ter uma embreagem dessa uma embreagem de competição a primeira vantagem que nós temos aqui é referente ao desempenho você tem um ganho absurdo de desempenho arrancadas e retomadas e o que faz você ter esse ganho é justamente o material que é feito essas sapatas aqui, tá? é um material diferente do material original e também muitas vezes o tamanho da sapata é maior do que a sapata que vem na embreagem original então você tem mais grip, tá? você tem mais agarre ali na hora de de você andar com o seu scooter então isso influencia muito para quem anda com garupa, tá? se você anda com garupa e você sente às vezes a sua embreagem patinando ou seja, você acelera você sente que o motor está ele subiu o giro mas a scooter está bem molengona ali indo bem devagar isso geralmente é causado porque a embreagem está patinando ali na campana ela se expandiu, ela já abriu porém ela está girando em falso até por fim uma hora ali engatar, tá bom? então essa é uma das vantagens você ganha bastante desempenho em arrancadas e retomadas uma observação aqui importante é que a embreagem ela não te dá nenhum tipo de resultado em velocidade final, ok? você tem um ganho legal em arrancada você tem um ganho legal em retomada porém ela não interfere em absolutamente nada na velocidade final eu vou explicar por quê diferente do que muitas pessoas pensam a embreagem, ela entra em uso quando você desacelera a scooter e volta a acelerar ou seja, quando ela fecha as sapatas e volta para a posição de marcha lenta fechada e quando você acelera ou seja, você saiu num farol ela está fechada, ela vai abrir é aí que ela tem o contato com a campana e é aí que você tem o atrito é assim que você esquenta a embreagem quando você para e acelera toda hora ou seja, na cidade e também uma segunda situação você está numa estrada com trecho de serra onde você tem ali saídas de curva então na curva geralmente a gente solta o acelerador e no meio dela a gente retoma a aceleração fazendo então a embreagem abrir novamente e ter o contato com a campana então se você pegar uma reta um trecho de um cruzeiro aí de 200 km de reta a sua embreagem ela vai estar aberta ali mas ela não vai estar tendo aquele atrito que tem no começo então ela vai trabalhar mais fria já quando você está na cidade ou nessa situação de serra é aí que você coloca ela em uso então é aí que ela esquenta e aí que entra também a segunda vantagem de uma embreagem dessa ela trabalha absurdamente melhor nessas condições de estresse em comparação à embreagem original então na embreagem original quando você coloca ela à prova numa viagem ou até mesmo para andar no dia inteiro aqui na cidade de São Paulo por exemplo que tem muito semáforo você percebe ao decorrer do dia que a sua scooter vai murchando ela vai começando a ficar fraca isso é devido ao calor que vai gerando ali no sistema é muito quente mesmo tanto que quando você para aí andou meia hora, parou você não consegue colocar a mão ali dentro porque é muito quente então essas embreagens elas são resistentes a esse calor então você tem ali uma resistência muito maior a calor do que uma embreagem comum então quando ela esquenta ela não fica patinando ela continua com aquele agarre ali com aquele grip ela continua arrancando super bem quando submetida a calor o terceiro ponto a terceira vantagem que nós temos aí numa embreagem dessa é referente a manutenção muitas pessoas pensam que embreagem ela não dá manutenção então nós temos aí dois tipos de manutenção a ser feitas na embreagem uma delas a principal as embreagens da Malossi elas elas tem esse material da sapata aqui muito bom esse material aqui é muito bom ou seja ele solta menos resíduo lógico que ele solta resíduo porém ele solta bem menos resíduo ou seja o que você soltaria ali em 10.000 km na embreagem Malossi você vai soltar em 3 na embreagem original é um pozinho que vai acumulando ali na campana no sistema e vai sujando tudo não é só a embreagem que solta resíduo todos os componentes ali móveis eles soltam um pouco de resíduo incluindo a correia, os roletes e também as polias mesmo elas sendo em alguns casos de alumínio elas soltam um pouquinho de resíduo é bem menos óbvio mas elas soltam tá bom então tudo ali solta resíduo e quanto menos sujeira melhor o sistema CVT trabalha então você evita aquelas vibrações chatas pela manhã com uma embreagem dessa aqui então ela agarra melhor ela funciona melhor quando submetida a altas temperaturas e ela também dá menos manutenção porque além dela não soltar tanto resíduo ela não vitrifica você não tem aquele efeito de vitrificação aqui nas sapatas que te obriga a abrir o sistema de CVT e passar a famosa lixa aqui pra tirar aquela película entre aspas que é criada aqui pelo processo de vitrificação eu vou mostrar uma embreagem vitrificada aqui pra vocês olha só é isso aqui que é o efeito da vitrificação essa aqui é uma embreagem de uma Jog que rodou 8.000 km e essa aqui é uma embreagem Malossi da N-Max que rodou 30 e poucos mil tá então vocês veem que ela ainda é muito porosa e essa aqui tá totalmente vitrificada nesse caso aqui ela já precisa de uma lixa tá é o que os mecânicos costumam fazer como solução temporária provisória pra esse problema de vitrificação que é comum tá não é nenhum problema assim de porque o material é ruim não é absolutamente comum acontecer isso aí tá então você tem essas vantagens aqui e algumas outras você tem a durabilidade que é bem maior você tem uma economia por conta de evitar esse tipo de esse tipo de manutenção né então você a longo prazo você acaba economizando dinheiro com manutenção e você tem a segurança né de ter uma embreagem ali que funciona se você for fazer uma viagem alguma coisa você tem uma embreagem que realmente te não vai te deixar na mão é quando chegar no meio do caminho ali com a mulher na garupa com um pouquinho de bagagem ali fazendo uma viagem às vezes até curta a scooter começa a murchar você tá subindo a serra aqui de da Baixada Santista pra São Paulo é então assim você não tem esse tipo de problema existe um segundo defeito comum em embreagens tá é isso em embreagens originais que é que muitas pessoas consideram normal tá eu acompanho muitos grupos aí e eu vejo pessoas batendo o pé falando que isso é normal quando você coloca a sua scooter no cavalete em marcha lenta sem acelerar e você olha ela de lado você já notou se a roda dela gira ou não o comum vamos fazer um exemplo aqui nessa miniatura se ela tiver ligada vamos fingir que aqui é uma scooter tá não tem marcha eu liguei ela no cavalete igual tá aqui ela não pode girar a roda tá não pode girar a roda eu vejo muitas PCX tá a maioria PCX e Honda Lead girando a roda bem bem lentamente assim na marcha lenta e as pessoas alguns proprietários aí batem o pé que isso é normal não isso não é normal vamos seguir aí uma linha de raciocínio lógica se aqui eu tenho um conjunto de embreagem e campana e essa embreagem é programada essa carga dessa mola aqui dentro é programada pra não abrir em baixa rotação ou seja na lenta por que que a roda tá girando tá se a sua scooter tá girando a roda na marcha lenta é um forte indício de que essa mola aqui dentro que veio original na sua scooter perdeu a carga dela isso é absolutamente normal tá essa mola da Malossa ela tem um ela tem um tratamento especial pra calor tá e ela tem silício ela é aço carbono com silício então ela é feita pra isso inclusive a tinta a própria tinta veja bem essa aqui usada nem a tinta sai tá então a mola também não perde a carga dela essa aqui já é uma mola original da NMAX tá eu consigo praticamente comprimir ela com a mão então essa mola aqui ela vai perdendo a carga dela e a sapata começa a abrir na marcha lenta tá por que que a moto não anda forte porque você não tá dando mão tá mas ela não pode girar se você tá com a roda girando ali na lenta significa que a sapata tá encostando na campana na lenta você tá tendo um desgaste prematuro na sua sapata isso vai gerar um custo altíssimo no futuro por conta dessas molinhas aqui tá bom então você tem perda de desempenho porque quando é pra de fato as sapatas acoplarem aí na campana ela já está acoplada então você tem uma perda de desempenho você tem um desgaste prematuro no conjunto de sapatas aqui tá na lona ela vai comer muito mais rápido porque ela tá sempre em atrito com a campana a sua campana também vai esquentar muito mais rápido e você vai ter muita trepidação nas arrancadas e até mesmo quando você tá parado principalmente quando você aperta o freio traseiro tá então se a sua scooter tá com esse sintoma aí clica aqui embaixo aqui no nosso link que vai direto pro nosso site e já compra um joguinho de mola desse aqui que custa barato tá já resolve o seu problema e você vai ganhar também um pouquinho de desempenho eu vou deixar aqui em cima um card também que vai ser direcionado diretamente pro vídeo que fala especificamente sobre as molinhas caso não esteja disponível é porque você tá assistindo o vídeo na estreia dele e o vídeo das molas ainda não foi lançado bom vou aproveitar a ocasião aqui com a embreagem e vou e aproveitar também que eu tô falando sobre a trepidação gerada no sistema e vou mostrar pra vocês dois produtos aqui que podem é ou mitigar ou resolver de vez a questão da vibração fora essa questão que eu já falei pra vocês primeiro ponto da vitrificação tá se a sua embreagem não tá vitrificada você faz um check pra ver se a roda gira no cavalete como eu falei anteriormente e aí caso ela não gire significa que as molinhas estão boas mas você tem alguma e se você tem algum problema com a vibração excessiva no sistema em algumas scooters isso é característico como na City Class e nas PCX você tem aqui duas opções tá vamos supor que isso aqui é uma embreagem original não precisa trocar a embreagem em Malossi primeiro essa aqui é uma mola original da Yamaha N-Max e essa aqui é a primeira mola é a branca é a mais fraca que tem de substituição desse modelo aqui pra N-Max também então aqui eu tenho uma original e esse aqui eu tenho o modelo mais básico da Malossi que é uma mola de torque vou fazer um vídeo específico sobre molas tá bom aqui eu só estou entrando no tema de vibração então notem que essa mola ela é ligada diretamente aqui ela é plugada ela fica diretamente aqui tá então vamos ver se eu consigo colocar o telefone próximo aqui ouçam o barulho que essa mola faz ela gira tá pessoal essa mola gira ela é prensada aqui e ela gira aqui junto com o conjunto de semipolias então ó vou aplicar a mesma força eu não vou aplicar a força não só vou girar tá ouça aí esse é o barulho que faz essa mola original tá então aqui você tem uma mola de aço sem nenhum tipo de pintura nenhum tipo de tratamento girando diretamente na embreagem que no caso da original também é feita de aço sem nenhum tipo de tratamento então você tem ali muito atrito ó a mola da malosse com a mesma carga tá não tô aplicando força nenhuma ó bem menos barulho tá lógico que pelo vídeo não dá pra vocês notarem mas na minha mão eu sinto muito mais vibração por conta do atrito essa aqui ela roda muito mais fluida tá olha só então aqui se você tem algum problema com vibração excessiva é um desses quatro itens aqui vai resolver o seu problema tá os três que os dois que eu mencionei anteriormente ou a mola ou esse terceiro aqui que eu vou mostrar agora deixa eu voltar o microfone pra cá que é um controlador de torção tá essa aqui é uma peça desconhecida ainda aqui no Brasil e é uma peça milagrosa viu todo mundo que coloca isso aqui fala cara como que só isso aqui dá tanto resultado assim tá então aqui nós temos uma peça que age como guia na mola tá ela serve tanto pra mola original tá quanto pra mola malosse nós temos esse modelo de controlador pra praticamente todos os modelos de scooter é cada uma tem um tamanho óbvio como as molas também como as embreagens então aqui eu só tô demonstrando é especificamente pra NMAX aqui mas isso é universal válido pra todas as scooters aí agora vamos lá novamente o atrito que gera deixa eu voltando o atrito e o som né isso sem força tá e sem rotação imagina isso aqui é 5 mil giros agora a mesma peça tá original embreagem original vamos supor né e somente um controlador de torção tá ok pra embreagem malosse tá aí então qual que é a função dessa peça aqui esse controlador ele serve pra primeiro pra servir como guia pra mola tá a mola não fica solta aqui ela não fica solta então ele deixa a mola linear retinha tá encaixada aqui em alguns casos faz até um estralo ele evita esse atrito mesmo com a mola malosse tá ela reduz muito a vibração mas esse aqui é um segundo item que deve ser levado em consideração aí não é uma peça cara então vale a pena comprar junto aí muitas vezes com a mola então a função desse produto aqui é reduzir a vibração quando eu aperto o barulho eu simplesmente some quando eu aperto essa com força aqui o barulho tem barulho também mais menos e aqui vou colocar com a mola original o barulho some tá então a mola te dá um desempenho muito grande em torque e também reduz um pouco a vibração aí por conta do tratamento que ela tem por fora e essa peça aqui ela é feita especificamente pra isso pra tirar um pouco dessa vibração ou muito no caso de algumas scooters e também ela 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 reduz a perda de torque tá ela reduz a perda de torque entre o conjunto de sempolias e a embreagem então você tem um aproveitamento maior da força da força cinética que vem que é transmitida através dessa mola de compressão aqui então você tem menos perda de energia e um reaproveitamento bem maior aí do sistema e você tem menos ruído e vibração então você tem menos barulho e você tem menos a vibração menos vibração aí nas arrancadas e também até na marcha lenta tá então um desses quatro itens aí geralmente incomoda muita gente aí no proprietário de scooters vocês podem vocês podem fazer um check aí peça por peça que vocês provavelmente vão encontrar uma solução pro seu problema tá bom agora por fim eu vou mostrar só um comparativo aqui do lado da primeira embreagem que é a da jog pra vocês terem uma noção do tamanho a diferença de tamanho vai subindo de pouquinho em pouquinho no final olha só a diferença de tamanho de uma embreagem de cinquentinha pra uma embreagem de uma trezentas tá é uma praticamente uma cabe dentro da outra tá bom pessoal eu vou ficando por aqui esse aqui é o segundo vídeo da série aí tá é eu vou lançar um vídeo por semana caso você não seja inscrito no canal aí considere se inscrever pra vocês assistirem os vídeos aí com mais facilidade eu tô criando aqui uma playlist que vai ficar aqui no canal e é só você clicar nela que ela vai tocar os vídeos na ordem automaticamente tá então vocês vão assistir aí desde o primeiro capítulo até o último na ordem isso pra quem ainda não assistiu os primeiros né então se inscrevam no canal aí compartilha o vídeo nos grupos aí se achar necessário né manda para os amigos aí e qualquer dúvida qualquer comentário ou qualquer dica que vocês tenham aí também alguma sugestão deixem nos comentários abaixo aí que o mais breve possível eu vou responder pra vocês aí tá bom obrigado e até o próximo vídeo tchau